Bem-vindos ao Tecnologia Militar, o portal onde você fica por dentro das notícias e acontecimentos do mundo militar. Inscreva-se, deixe seu like e acione o sininho para receber notificações dos nossos próximos vídeos. Você provavelmente já sabe que as mulheres fazem parte do Exército Brasileiro, mas o que muitos não sabem é que essa presença feminina é bem mais antiga. Mulheres dispostas a mudar a história do Brasil e do mundo, como as nossas enfermeiras que atravessaram o oceano para lutar na Segunda Guerra Mundial. Pioneiras que abriram portas para outras milhares de brasileiras, como a Turma de 92, que há 30 anos ingressava na instituição. Essa presença feminina tem origem em 1822, quando Maria Quitéria vestiu-se como homem para conseguir lutar pela independência do Brasil. Mulheres como Quitéria mostram que o Exército ganha mais força com a coragem e a determinação femininas. Em diferentes áreas de atuação, essas militares fazem a diferença. No Dia Internacional da Mulher, nossa instituição mostra a força delas. Essa é a nossa força. 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 Essa é a minha força. 8 de março, Dia Internacional da Mulher. 8 de março, Dia Internacional da Mulher. 9 de março, Dia Internacional da Mulher. 10 de março, Dia Internacional da Mulher. 10 de março, Dia Internacional da Mulher. 11 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 de março, Dia Internacional da Mulher. Legenda por Sônia Ruberti